Boa luceira, boa luceira 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 Para mim é um grande prazer e um grande honore chamar aqui, nessa terraça maravilhosa, a senhora Angela Bonfito. Sara Bonfito. E aí E aí E aí E aí E aí Amor e dama, não trova e prova, Onde luta é tanto paradiso, E tuas risas como o mar, E o sordo Amém. 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 Grazie ai nostri artisti e buon ritorno a casa.